e viemos tirar bambu para nós plantar suculentas e as nossas orquídeas e essa madeira aqui é top para plantar essas plantas, bambuzal aqui ó pessoal nós estamos fazendo aqui o vaso do bambu onde eu mostrei a vocês lá que nós fomos tirar o bambu nós estamos fazendo os cacheposos para nossas plantas já fizemos essas aqui ó para colocar plantas, para colocar suculentas ou até mesmo orquídeas fizemos de vários tamanhos ó, que gracinha você pode estar fazendo até um mini barzinho você for aqui ó, coloca uma taça aqui, uma espinduradinha aqui e uma garrafa de vinho aqui embaixo coloca no cantinho da parede lá para fazer aquele charme na sua casa fica super lindo também mas isso aqui nós vamos fazer os cacheposos para as nossas suculentas você gostou pessoal? se na sua região tem essas madeiras chamadas bambu aproveite, faça bastante coisas boas, criatividade pode fazer suporte para talheres várias artesanato com esse material espero que tenham gostado, se é novo por aqui já vai dando like, tá? se vocês gostam desse tipo de vídeo esse tipo de trabalho, de ideias vocês se inscrevam aí no canal, deixem like, compartilhem o vídeo não é fácil, mas você dá conta, tá bom? só tem que ter ferramentas certas viu? tem que ter uma chave de fenda porque nesse caso aqui eu improvisei aqui, foi a lima, sabe? mas, e aqui nesse lugar desse pau aqui ó, é o martelo tá? aqui tudo é na provisão chutei não sai não ó bate assim ó ferrou aqui ó, nas laterais agora é só, com muito cuidado, criança, bem longe cadê? a criança daqui criança bem longe, porque abriu? muito bom vamos fazer mais uma vez pois é pessoal, uma boa ideia para plantar esse aqui eu vou fazer uma cortina uma cortina de barba de mozes para vocês verem como vai ficar lindo até mais a gente fazer um vaso para as plantinhas de bambu e o meu esposo colocou aqui no caminhão para poder aguentar água, né? eu vou plantar aqui dinheirinho, dólar e dinheiro em peça vou fazer umas cortina vou fazer umas cortina aqui e no outro eu plantei barba de mozes aí eu cortei aqui, meu esposo furou aqui e eu coloquei uma alça aqui no anelamar minha mão minha mão tá suja que eu tô mexendo com esterco ali e aí eu fiz aqui um marquinho para pendurar do outro lado também aqui ó, aí você pode pendurar, né? ficar bem curtido aqui eu já fiz aqui a minha terra para plantar fazer plantio aqui tem esterco de vaca areia terra de brejo, né? areia e esse esse aqui de esse pó pó de cana, viu? é muito bom para servir a água, para manter a umidade das plantas coloquei aqui também muitas misturas aqui pó de café é terra queimada um bocado de coisa aqui que as plantas gostam então vou plantar minhas plantinhas e volto aqui para mostrar para vocês como ficou, tá bom? tem as minhas bebezinhas aqui pessoal, ó essas plantinhas essas plantinhas aqui tem 10 anos que eu tenho ela de vez em quando ele tá replantando assim, mudando porque ela cresce muito propaga muito e daqui mais alguns meses vou mostrar para vocês como elas estão, tá bom? espero que gostem deixa o like se inscreva no canal eu vou mostrar ali o dinheirinho o a o 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